O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia. É responsável por quase 8% da produção mundial. Para demonstrar isso, é preciso recorrer a números, todos muito grandes. Em 2020, o país reduziu 293 milhões de toneladas de arroz, cevada, soja, milho e trigo e exportou 123 milhões de toneladas de grãos. No mesmo ano, em 2020, o rebanho bovino brasileiro foi o maior do mundo, representando 14,3% do rebanho mundial com 217 milhões de cabeças. É o que mostra um estudo divulgado pela Embrapa, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, com base em estudos do físico e analista em ciência de dados, Adalberto Aragão e o pesquisador Elísio Contini. E é exatamente com o doutor Elísio Contini, que é mestre em administração pública e doutor em economia, nós vamos conversar agora. O doutor Elísio está em Brasília, nos atende aqui pela internet para falar deste assunto tão importante. Doutor, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia a todos os apresentadores, todos os telespectadores. Um dia maravilhoso. Como foi possível chegar a números absolutos, como os estúdios, os divulgados no estudo? Esses números são de órgãos do governo ou de plataformas do exterior? Esses dados são da Organização da Universidade do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Nós temos confiabilidade neles, mas para facilitar a comparação com China, Índia, Estados Unidos e outros países, nós adotamos as informações da FAO. Os dados do estudo mostram que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo e o segundo maior exportador. Isso não representa risco para a segurança alimentar interna aqui no Brasil? Absolutamente não. Se nós estamos exportando, significa que nós temos uma boa produção. Mesmo em momentos mais difíceis, em que o mercado internacional, como agora, está demandando muitos produtos como soja, milho, mesmo nesses momentos, embora os preços estejam elevados, nós esperamos que nos próximos meses e ano se reduzam os preços e venham a patamares históricos, mesmo assim nós temos garantia de abastecimento interno dos principais produtos, seja soja, seja milho, principalmente soja e milho, porque são os dois produtos mais importantes para a proteína animal, principalmente frangos e suínos. Nesse momento, nós enfrentamos uns preços muito elevados, mas esperamos que no mercado interno também, que é a nossa prioridade, é óbvio, para o Brasil abastecer a sua população, nós esperamos que os preços voltem e que o consumidor brasileiro, a dona de casa, tenha condições de adquirir seu produto a preços, vamos dizer, razoáveis. Muito bom, professor. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui, que o senhor tenha um excelente dia. As portas do canal do Boito estão sempre abertas para o senhor participar todas as vezes que for possível participar com a gente aqui. Um ótimo dia. Muito obrigado pela oportunidade e confiança ao produtor, principalmente a pecuária de corte, mas a todos os produtores de grãos. Nós temos grandes oportunidades de negócios e também responsabilidade para abastecer o mercado interno, os brasileiros, dar comida para os brasileiros e também internacional. Nós somos hoje grandes responsáveis pelo suprimento de alimentos do mundo. Muito obrigado a vocês. Ok, obrigado, viu? Um ótimo dia para o senhor.